E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de T-Oltvled galera É o segundo episódio aí na versão oficial do jogo, tá galera? Tô nesse server europeu aqui ó Meu camarada Everton falou que tem um monte de brasileiro aqui E vamos ver galera, vamos ver aqui, vamos fazer essa brincadeira aqui galera Vamos ver se não começa do zero também né, acho que não cara Acho que só muda o server né, só muda o server beleza Nossa, cadê a nossa base galera, cadê a nossa base Nossa base é essa aqui né galera Isso aqui é a nossa base, vamos lá, vamos pra nossa base lá Não gasta energia, tem umas mensagenzinhas ali ó galera, vamos ver o que tem nessas mensagens aqui ó Beleza, pra mim pegar o guidão, porra muito brasileiro ó Base, tem umas paradas em inglês aqui ó, beleza O Word é geral tá galera, o Word é geral, todo mundo sabe disso né galera O que é isso aqui, bagulho de amizade aqui ó Vamos ver aqui ó, já tem um camarada aqui querendo chamar o Tubar pra amizade hein galera Olha isso O primeiro aqui ó galera, o primeiro, mas é um gringo Se você é inscrito, foi você que mandou essa mensagem pra mim, deixa aí no comentário aí beleza, deixa aí no comentário aí Aí eu vou aceitar aqui tá, mas se for gringo eu não vou aceitar pra não perder espaço aí pra quem é fechado com tuba tá galera Fechado com tuba, vamos em busca do nível pra gente conseguir construir, criar o nosso clã galera Tô pensando em criar ó, os tubarões beleza Todo mundo, só vai vim pro clã que é carne de pescoço e quem é tuba galera, quem é tubarão beleza Será que isso aqui é a nossa base mesmo galera, vamos ver aqui ó É, dá pra gente utilizar as paradas aqui hein galera Joga pra cá, ó, joga pra, é, joga pra cá Ah, isso aqui é a nossa base, 50 itens Show galera, show, deixa só a comidinha aqui Beleza E aquele machado boladão lá né galera, aquele machado boladão lá Volta aqui Vamos aqui na mochila aqui galera, vamos na mochila aqui ó E vamos botar essa comida aqui hein galera Vamos botar essa comida aqui Ué, não vai tudo não? Sei lá, vamos ver aqui Não veio a comida pra cá não hein galera, não veio pra cá, vamos ver O que mais a gente pode pegar aqui? Aqui a gente tem que construir a nossa moto galera, isso mesmo Tem que construir a nossa moto aqui Beleza, vamos voltar aqui A base, a nossa base já vem assim, bolada né galera Bolada mesmo, olha isso Isso aqui é pra craftar hein galera, pra craftar aqui Vou pegar a mãe ainda tá galera, vou pegar a mãe aqui beleza, show Vamos dar um rolê pela cidade Isso aqui galera, isso aqui ó Tem que botar uma parada aqui Pera aí Level 10 galera, a gente tem que ir pro level 10, nós estamos em level 5 ainda Não é isso? Isso aqui ó Um radiozinho Pá Paradinha de comida ali Vamos pegar aqui ó O que isso é craft? Vamos apertar aqui um startzinho aqui ó Não foi nada, não deu em nada O jogo tem que vir em português cara, jogo em inglês aí Quebra firma Ó, conseguimos craftar uma paradinha aqui hein galera Conseguimos craftar uma paradinha aqui Beleza Isso aqui é o que? Nossa base Isso aqui não é nossa base Não tem passagem pra gente aqui? Ah tem Pior que tem galera, pior que tem Então o que a gente vai fazer aqui galera? Vamos 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 pra pista galera Vamos pra pista aqui Aqui ó galera ó Nossa cama cara Nossa cama aí ó E olha lá Que isso malandro? Ah vou tirar um print dessa parada aqui Que bagulho louco Ah galera E pra sair? Como é que sai? Ah só tô arrastar aqui que levanta Ah moleque Esse jogo tá top demais galera Tá top demais Vamos invadir aqui galera Vamos invadir uma parada simplesinha aqui Vamos ver se a gente consegue encontrar algum BR aqui galera Algum BR Parece que a gente tem que ser no nível 10 Pra gente poder Conversar com eles né galera Aqui ó Vamos ver Ó tem um itemzinho ali Uma caveirinha só Vamos invadir aqui Já que é uma caveirinha só Vamos invadir aqui Vamos entrar Tomara que o cara não venha aqui Ele batendo tuba né Vai ver que é Tá em nome de Giovana ali Tá galera Depois eu vou trocar Pra identificar macho com o canal Beleza? Pega aí ó Ah eu trouxe a picareta aqui ó Trouxe E quem é? Quem é? Quem é aquele ali? Tá se movimentando galera Tá se movimentando Ah é o Show Calma filho Pega aí a carninha dele Vamos pegar aquele outro lado Tá se movimentando Ah deve ser Quando se movimenta assim ó É o lobo galera É o lobo mau Olha isso Para safado Morreu feio parceiro Morreu feio Pega aí ó Show Vamos ver aí no mapa aí ó O que que tem aqui ó Aqui tem outro Outro viado aqui ó Show Tira 117 de vida né galera 117 aí Beleza Tem umas Tem umas paradas aqui Louca aqui cara Porra Tinha que ter um automático Aqui galera Tinha que ter um automático Aqui Vamos ver Alguém Do Brasil Vamos ver a mensagem Que dá galera Vamos ver a mensagem Que dá Level 10 galera Level 10 Vamos focar no level 10 Aqui beleza Vamos sair quebrando a porra toda Aqui para chegar no level 10 Estamos no level 6 Vamos focar em tudo aqui ó galera 50 de XP aqui Quebrar tudo que tem pela frente Aqui para a gente poder conseguir Subir o level aí Tá galera Aquelas paradas ali A gente não consegue quebrar não Beleza Quebra aí ó Quero conversar com a galera Porra Beleza Show É pedra que não acaba mais Hein galera A gente precisa achar Umas paradas de Madeira Isso aí ó Parada de madeira Aqui ó Ah moleque Pega Tá fica aí Esse jogo vai melhorar Cada vez mais galera Vai melhorar cada vez mais Beleza Show Pega ali ó Show Sapecamos aí ó Até que enfim Vê uma carninha né galera Até que enfim Vê uma carninha E quebra também Que lobeia Se cair daqui galera Que isso cara Paraca moleque Show Pega aí Pega a comida dele aí Show Quebra aí a parada aí Beleza Porra Só tava faltando Uma parada de automática Aqui hein galera Aí ficaria top Entendeu Caraca Que porra de machadão É aquele ali cara Sem nem ser aquele machado ali Que a gente faz Pra Pra cortar essas árvores Galera Beleza Show Pega aí a carne dela Vamos lá galera Vamos lá O negócio aqui é subir XP Pra gente conseguir Falar lá né galera Chegar no nível 20 Pra gente conseguir Umas paradas também Da hora né O lobo não ataca A gente não galera Ó O lobo não ataca A gente não Vamos lá no miudinho lá Beleza Quando pegar ele ali A gente já sapeca ele ó Que isso Pensei que tinha Nível 7 hein galera Nível 7 Vamos ver se a gente consegue Fazer uma Carinha Vamos voltar aqui A gente precisa fazer uma É onde hein Acho que é aqui hein Aqui é loja galera Aqui é loja Aqui será A gente vai Carafitar as paradas Galera Aqui Aqui será Olha isso Ah Aqui tem uns craftzinhos Aqui hein galera Ó Beleza Vamos assim mesmo Vamos assim mesmo Vamos quebrar Essa parada aqui mesmo Aqui Esse machadão Boladão né galera Já estamos no nível 7 Amanhã vai ter vídeo Conversando com a galera hein Amanhã vai ter vídeo Conversando com a galera Beleza Então aqui galera Vai ser uma gameplayzinha Simples mesmo Só pra gente subir um xpezinho né E aquela parada Aquela carinha ali Significa o que galera Aquela carinha ali Diz pra mim galera Aquela carinha lá Tá com 6 lá em cima Debaixo do meu nível lá Tá nível 7 Eu queria entender Que carinha é aquela Tá galera Deixa eu ver o que Ih rapaz Dá pra ter duas armas Cara Ah mas ali dá pra gente Ali a gente vai ter que Botar a parada de De comida né galera Não tem jeito Vai ter que ser a parada De comida ali hein Vamos lá Vamos lá Moleque O jogo tá fenomenal Galera Fenomenal mesmo Beleza Vamos lá Nível 7 Que eu vou parar Quando estiver no nível 8 Valeu Ó Vamos lá Show Mais 50 de xpe Rapaz Nossa carinha ali Tá no nível 1 galera Vamos embora pra casa ali Pra ver se a gente não morrer Tá galera Não sei se a gente morre ali Vamos pegar esse candango aqui Pega ele Toma Pega aí ó Zero Beleza Não sei se a gente vai ter que comer aqui Vamos chegar na nossa base galera Vamos chegar na nossa base lá Porque se for pra morrer A gente morre na nossa base Não sei o que vai acontecer né Beleza Vamos que vamos Tá galera Vamos que vamos aí Rio Camp Vamos apertar aqui Cara O bom que dá pra ir direto né galera Será que a gente vai ter que dormir galera Vamos lá Vamos tirar uma soneca Tirar uma soneca ali Não der ruim né Vamos lá Ah pensei que eu tava sem roupa Parada estranha da porra Vamos lá Vamos ver se vai subir ali A paradinha ali galera Vamos ver se vai subir a paradinha ali Show Tirar uma sonequinha Ah Paradinha sobe Olha lá Show de bola galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu Tamo junto Abração Foi E aí E aí